Olha só, eu tô socando o alho aqui, o Miguel tá me ajudando, o alho tá voando longe. Tá mesmo. Vai dormir? Ih, amanhã tem que estar cedo, né? Não conseguiu ser liberado não, né? Podia ser hoje, né? Não sei se é liberado, já tá em casa amanhã. Miguel, o que você tá fazendo aí? Mamãe, eu tenho a mamãe. Tá bom. Eu tenho a mamãe. Tá. Tá suportável, daqui a pouco tá insuportável. Que eu vou parar de fazer as coisas, aí que vai vir mesmo. Para aí, tô tomando mais remédio não. Agora só tá eu e Rodolfo e Miguel. Rodolfo tá filmando o Rodolfo, o Miguel bater, é, socar alho. Tá bom então, uma boa noite aqui pra você. E um bom dia amanhã. Que bela, aquela maravilha. Veio. Miguel, tá voando o alho. Vem, deixa a mamãe socar. Eu tô fumando, decidi mostrar o dinheiro do meu filho, paradinho. O filho. Ficou correndo a tua cara? Ficou? Não? Não. Ficou. Pega o alho, pega o alho pra mamãe. O alho tá voando. Pega o alho pra mamãe. Pega o alho. Vai dar cancelada. Aqui a pouco. Esfia o negócio de ar aí dentro dele. Pera aí, pera aí. Ele vai botar o meu diabo dentro do... Porra! Caraca! Até eu tô agoniada assim, ó! Ai, aqui o outfit, aqui o outfit. Ai, Lio, eu tô ali, ó. Só... Ehi, ai... Ai, tchim... Ai, tchim... Ai, tchim...